O tradicional e histórico Clube Aramaçã foi palco na noite desta quinta-feira, 5 de setembro, do lançamento oficial da campanha do candidato Gilvan, 45, ao cargo de prefeito em Santo André. O evento, que foi acompanhado por milhares de pessoas, começou com a entrada triunfal no palco de Gilvan e sua família, e do atual prefeito Paulo Serra e da sua esposa, a deputada estadual Ana Carolina Serra. Um dos pontos altos do evento foi a agilidade do cerimonial, que evitou o excesso de discursos. A deputada de primeira-dama Ana Carolina abriu as manifestações de apoio à candidatura de Gilvan e apresentou um convidado especial, que confirmou por meio de uma mensagem, exibida no telão, o seu apoio à Gilvan, 45. Um menino que dizia assim, só tem o prefeito e o Gilvan na rua, gente, e é isso mesmo. É isso que Santo André precisa, quer continuar crescendo. O atual prefeito Paulo Serra, que indicou e apoia Gilvan para ser o seu sucessor, e na prefeitura, também fez uso da palavra. Ele destacou os avanços da cidade e profetizou que o seu indicado irá passar por cima dos adversários, como um trator. Também apresentou o resultado de uma pesquisa, onde o seu candidato lidera com bastante vantagem sobre os adversários. É por isso que a gente começou faz 15 dias e já estamos com 40% das intenções de voto. Deixa sair na frente que a gente alcança o trapaço, não vê nem a placa do caminhão que passou por cima. Hoje é a vez de Santo André, pesquisa no ar. Na pesquisa estimulada, o candidato Gilvan, do PSDB, seria eleito com 39% das intenções de voto. Beth Sirac, do PT, atingiu 11%. Eduardo Leite, do PSP, 9%. O candidato Luiz Zacarias, do PL, ficou com 8%. Coronel Sardano, do Novo, tem 3% das intenções de voto. A candidata Clenilza, do PCO, não pontuou. Louros e brancos, 10%. Não souberam ou não responderam, 20%. Por fim, Gilvan, 45, fez uso da palavra. Ele falou sobre a sua trajetória. Tivemos muitas reuniões, mas não tem como não lembrar da minha história. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Está aqui o meu pai. Gente, desde os 12 anos, começamos a trabalhar. Aos 14, passei a trabalhar em supermercado. Fui gerente de supermercado há 16 anos. Está aqui o Kleber também. Dono do supermercado lá que eu trabalhava. Passei por várias secretarias. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está a turma toda aqui. Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento. Secretaria de Saúde está aí, Planejamento. Em seguida, Gilvan, 45, destacou ações e projetos que pretende colocar em prática se for eleito no próximo dia 6 de outubro. Mais uma roupa no segundo sub-distrito. Mais um poupa-tempo da saúde no segundo sub-distrito. Vamos terminar todos os campos de futebol que o grande prefeito Paulo Serra anunciou. Vamos fazer todos os campos. Vamos fazer mais obra, gente. A gente é a gestão que mais impactou e vai continuar o trabalho. E a gente vai fazer mais um grande equipamento lá na Rua Havana, até a Colle, CRPD. Para fechar o lançamento oficial da campanha na noite desta quinta-feira, lançamento que certamente deixou os adversários ainda mais preocupados com o que poderá acontecer no próximo dia 6 de outubro, Gilvan, 45, foi carregado nos ombros do povo pelo salão do clube Aramaçã.